Espetinhos à beça é também choperia e churrascaria. Funciona pra você desde o almoço até a noite, de segunda a sábado. O almoço, segunda a sexta, começa às 11 da manhã, vai até às 14h30. Já no sábado, das 11h até às 15h. O cardápio é muito variado. Você tem mais de 20 opções de pratos frios, mais de 15 de pratos quentes. Cardápio variado de carne, saladas, massas, pra você aproveitar no almoço. Bacana? Legal. Aí você quer curtir também à noite. O Hap Hour começa a partir das 18h. Tem som ao vivo, tem música ambiente, tem tudo que você precisa. E detalhe, de segunda a feira, você comprou um chope. O segundo é grátis. Quem frequenta o Espetinhos à beça, recomenda, né, Adriano? A equipe do vôleibol feminino do Luz o recomende, em virtude da excelência do atendimento e da qualidade dos alimentos que são servidos. Tá vendo só? Então aproveite. Espetinhos à beça tá aqui na Nossa Senhora de Fátima, 9h55. E os proprietários, o Aguiomar e a Rebeca, juntamente com todos os funcionários, tem um convite a você. Venha para os Espetinhos à beça.